Nazaré, novela resumo 2 até 3 de setembro. Nazaré vai ao casamento de Duarte e Bárbara. Verônica dá autorização ao comparsa. Veja agora tudo o que vai rolar na trama, da Band. Quinta-feira, 2 de setembro. Duarte convida Erika para a união dele com Bárbara. Dolores conta sobre o evento para Nazaré. O inspetor interroga Verônica sobre o desaparecimento de Joaquim. Matilde vai falar com Verônica na Atlântida. Luiz revela para Dolores que não é o pai do bebê de Erika. A jovem decide ir ao noivado do primo, desagradando Verônica, que tenta sabotar os planos da filha escondendo o leite do bebê. Bárbara fica nervosa com os preparativos da celebração. Laura interroga Matilde. Nazaré vai ao casamento de Duarte e Bárbara disfarçada de garçonete. O filho de Erika começa a chorar muito e ela não encontra o leite. Verônica, então, aparece na cerimônia e culpa a moça por ter esquecido o alimento da criança em casa. Bárbara e Verônica discutem e o vestido de noiva acaba rasgando. Duarte expulsa a tia da festa. Enquanto Bárbara e Duarte se casam, Nazaré assiste ao matrimônio de longe e chora muito. Gente se inscreva, curta e compartilhe, sabe por quê, meus amores? Aqui no canal tem vídeo todo, dia. Portal Bota no ar sua TV no YouTube. Sexta-feira, 3 de setembro. Olivia pergunta para João e Floriano se eles estão escondendo drogas. Emerlinda acusa Floriano de estarem cobrindo alguém no quarto da casa de repouso. Sofia recebe alta. Cris faz uma lista com sugestões de nomes para a filha. Nazaré planeja perseguir Verônica. Cris e Erika escolhem o nome da bebê, Iara. Nazaré vai atrás de Verônica e ouve ela pedir ao comparsa para matar Duarte e acabar com o pomar. Ao sair, Verônica tranca Nazaré dentro da Atlântida. A moça liga para Tony e ele consegue salvá-la. Nuno vê os dois fugindo e tira fotos. Bárbara acha o quadro investigativo que Bernardo está montando e conta para Duarte. Ana e Cris organizam um evento para as famílias que sofreram violência doméstica. Verônica dá autorização ao comparsa para atear fogo no pomar de Duarte e Dolores. Amores, só para lembrar que temos vídeo todo dia e não esqueça de se inscrever. Compartilhe nas suas redes sociais e nos ajude a divulgar. Seu comentário é muito importante para mim. Curta e compartilhe. Beijos no coração e fui. Beijos no coração e se inscrever.